Tamo junto pessoal, ligado no Agronost aqui nessa quarta-feira na horta, aonde eu mais gosto de estar e vocês que me conhecem sabem, eu estou aqui na horta do Juliano, o rei da selga aqui de Mogi das Cruzes, ele já ensinou a plantar, já ensinou a colher e agora vai ensinar como adubar. Juliano, tudo bom? Tudo bem? Prazer, obrigado por me receber aqui na sua horta, está usando aí um NPK para cobertura? Isso, a gente já faz cobertura, tem um mês de plantar, na verdade amanhã faz um mês, 29 dias hoje que plantou essa selga aqui, aí a gente vai jogar uma bubinha para poder fazer ela desenvolver mais. Beleza, vamos ver a especificação desse adubo do Juliano e aplicar na selga dele. Juliano, esse adubo é qual? Esse aqui é o adubo de cobertura, ele é o 2515, tem a especificação dele aqui. É o 2515? É. Olha lá, adubo. Esse é o NPK 2515, adubo de plantio, pós-plantio, né Juliano? Isso, pós-plantio. A gente chama ele de cobertura porque a gente usa um para plantar, né, que a gente usa no comecinho, da semente novinha ou da muda nova. E esse aqui a gente fala que é uma cobertura, que é para complementar os nutrientes da planta, que é 2515. 20 nitrogênio, 5 fósforo e 15 potássio. 15 potássio. É, porque o potássio é o principal aqui para a gente, que é o da formação da planta, né. E Juliano, qual vai ser o sistema de aplicação que você vai usar e a quantidade também, né Juliano? Então, a quantidade, a gente usa a quantidade certa que a gente joga na mão, né. Vai covinha por covinha na mão. E a gente joga de um por um, de um pé por pé, porque se cair em cima da folha ela queima. A ureia é muito forte, né. A ureia é forte. Ela é queima. Se a água que a gente jogar em cima não dissolver o caroço da ureia, aí ela vai e faz buraco. Tá certo. Vamos ver essa aplicação com o Juliano. Juliano, a aplicação é difícil adubar a selva, né, porque ela abre, né. É mais cansativo, né. Porque como que eu vou jogar pé por pé, aqui ó, nada, nada, que tem mais de mil pé, né. Tem. Aqui ó, a plantação de selva. Aquela que tá maior ali, já foi adubada, Juliano? Juliano, conta pra nós, quanto tempo assim, depois que o senhor aduba pra colher? Depois que o adubo, mais ou menos de 15 a 20 dias, ela já tá começando a entrar no ponto, né. Uma outra desenvolve mais rápido, né. É, 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 porque é meio comum assim, né. É, é comum, é comum. Uma outra desenvolve mais rápido, só que dependendo a gente corta de uma vez, né. Tá certo. Corte o aparelho. Vamos lá. A quantidade que ele joga, ó. E pé por pé, não deixa falhar um. É, tem que jogar pé por pé. Em seguida, você molha, Juliano, ou não? Ou o tempo hoje tá... Ó, como que o tempo hoje tá fresco, geralmente eu não molho. Só que eu tô vendo aqui que ela tá meio úmida por causa da garoa. Eu acho que eu vou ter que jogar um pouquinho, porque o pó da urela também é muito forte. Aonde que eu tô batendo com a mão nela, gruda um pouquinho de pó. Se eu não jogar água, queima. Queima ela, né. Uhum, queima. É, Juliano, posso ver o punhado que você usa? Ó. O punhadinho na mão, mais ou menos pra três ou quatro pés. Tá certo. Relembrando um pouco os velhos tempos de horta. O punhadinho na mão, mais ou menos pra três ou quatro pés. O punhadinho na mão, mais ou menos pra três ou quatro pés. O punhadinho na mão, mais ou menos pra três ou quatro pés. O punhadinho na mão, mais pra três ou quatro pés. O punhadinho na mão, mais pra três ou quatro pés. O punhadinho na mão, mais pra três ou quatro pés. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL